Você fez reality show? Eu fiz fazenda. Mas eu não tava trabalhando. Que ano que você fez? Eu não lembro. Eu fiz a fazenda 10. De quem? Com quem que tava? Era a Gabi Prado, a Ana Paula Renault. Meu, foi uma das fazendas que teve mais... Do Evandro? Do Evandro! Porra! Também segue ele? Não. Ele tá bloqueado. Ninguém, cara! Caralho! Eu sou o Evandro! Eu sou você, Carioca! Eu e vocês, ó! Que do caralho! O que aconteceu com o Evandro? Vai! Cara, o Evandro... Aconteceu uma coisa muito chata lá dentro. Eu defendia ele. Eu briguei com a Ana Paula Renault por causa dele. Todo mundo queria votar nele. Eu falei, no Evandro eu não vou votar. Eu briguei com a Ana Paula. Minha primeira briga com a Ana Paula foi defendendo o Evandro. E depois eu fui ver nos vídeos que ele metia o pau em mim. Só que isso não é... Não foi. Tipo assim, acho que ele tinha ciúmes do Kaique, do menininho que eu acabei namorando, né? Você namorou o Kaique? Namorei. Você segue ele? Não. Sigo. Segue? Não, sigo. Tá, então tá. Sigo. Ele que terminou, mas eu sigo. Tá. Ele ficou em choque. É? É. Não, depois eu te conto. Ai, eu quero saber. Deixa que eu tá do Evandro primeiro. Tá. Enfim. E o Evandro descia a lenha em você lá. Descia a lenha, mas esse não era nenhum problema. O mais foda, tipo assim, eu vi vídeo, dois vídeos, tá? Uma vez lá dentro, eu vi minha cama cheia de flores. Eu não entendi o que que era. Aí depois que eu vi o vídeo, que eu entendi o que que aconteceu. Uma vez, não sei se você acompanhou nos sites de fofoca, até saiu nos sites aí. Não lembro. Esses Instagramzinhas de fofoca nos vídeos. Eu não lembro, eu não trabalhava lá no site. Uma vez ele, tipo, começou a cantar música de santo lá, tirou umas flores. É, que o Evandro é do Candomblé, né? Ele fez uma cumba contra mim. Para. Nossa, que isso. Dentro do reality show. Eu respeito todas as religiões. Eu também, eu também. Sabe, eu frequento vários lugares. Eu acho que ele tinha que mostrar o lado bom da religião. Não ficar, tipo, expondo coisas, sabe? Pesadas. Mas é troco de quê? É que feio, é? Cara, ele contou essas músicas aí e tal. Colocou as flores na minha cama. Aí ainda eu falei, que flores são essas no dia? Ele, não, não. Foi o Kaique que colocou aí. Ele, tipo assim, pegou uma flor, deu para a Nádia. Tipo, era uma menina que depois eu tretei e foi expulsa. Meu, aí ele pegou a foto de mim e do meu pai. Do meu pai, cara. Isso que foi o cúmulo, assim, a gota d'água. Quando ele pegou a foto de mim e do meu pai começou a ir para o banheiro cantando música de santo, com a foto de mim e do meu pai foi para o banheiro se trancar. E eu vi. Cara, aí eu subi o meu sangue. É lógico, né? Quando eu saí do reality e eu vi ele num restaurante, tiveram que me segurar para eu não partir a porrada em cima dele. Eu comecei a falar. Caralho, eu faço aqui nemastê. Eu tô, eu tô de boa, eu tô. Eu tô nemastê. Ainda bem que não deram uma arma para ela, senão... Não, sabe por quê? Não, tá aqui paroca, meu. Não, assim, quer mexer comigo? Mexe, mexe comigo. Mas não mexe com a minha família. Você mandou a dar aquela famosa da Jojo. Como é que é? Se quer paz, amém. Se quer guerra, você me chama. É. Não, e você tem toda a razão, cara. Então, assim, eu peguei bode da pessoa. Porque eu falei, cara, o mundo é muito podre. Você, tipo, tá lá, tem o maior carinho pela pessoa, tal. Tipo, defendia ele para ele meter a faca nas minhas costas. Não, é um jogo, cara. Não é um negócio. O nego, não, tô dizendo. O nego leva aquilo como se fosse a última coisa da vida da pessoa. É, mas você sabe que eu acho que ele fez um tururu lá, desses aí? O que é um tururu? No Pânico ele já fez, você acha? Não, e ele caiu no mesmo lugar que ele fez o tururu. E quebrou o pé, e machucou o pé. Sério? Vortou contra ele. Viu que não pode fazer mal contra ninguém? Vortou contra ele, é. E devia estar loucão? Sei lá, eu não sei de nada. Eu adoro Evandro e não tenho problema. Onde é que eu falo? É uma pessoa que, assim, foi uma das maiores decepções da minha vida. Tipo, assim, eu torço, assim, eu oro para que ele tenha luz. Que é isso que ele precisa, de luz e oração. Porque, assim, dá uma pena uma pessoa tão talentosa. Tipo, está aí no fundo do poço. É. Ele está se recuperando, ele vai se recuperar bem. Ele é talentosíssimo. Eu me dou muito bem com ele. Eu também não tenho. Eu torço para que ele... Eu, ao contrário de você, sigo todo mundo. Eu não tenho... Mais ou menos, mais ou menos. Tem Zecu. Não, não sigo um Zecu, é tá bom. Não sigo um Zecu. É, é, é. Arroba Zecu, ele não segue. Arroba Zecu. Tic-a-na-ba,eking-a-da-biza-tic-a-thing-a-time-a. Tic-a-n-da-biza-tic-a-t. Tic-a-t-á-t-a-t. Tic-a-t-c-a-t-c, t-a-t-c-a-t-a-t-c. Tic-a-t-a-t-c-a-t-a-t-a-t-c-a-t-a-t-a-t-a-t-a-a-t-a-t-a-t-a. Obrigado.